Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu quero dar uma dica para vocês de como conservar a força espiritual do seu rapé. O rapé é uma mistura de tabaco com plantas e ele tem várias finalidades para os povos indígenas e eles utilizam com uma certa frequência. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que o rapé tem uma força espiritual, uma força energética. Então, você deve colocar só o que você vai utilizar na palma da sua mão e você nunca devolve o que está na palma da sua mão para dentro do potinho onde você armazena. Pode ser um potinho de plástico, um potinho de bambu, o que for. Mas o que importa é que se você devolver aquilo que você já tirou, acontece que a nossa mão tem umidade e essa umidade ela volta para dentro do potinho. Então, isso não é legal para conservar a energia, aquela força boa do rapé. Então, coloquem na palma da mão só o que vão utilizar. E uma outra dica que eu aprendi também é que você está sentindo que o rapé está um pouco mais fraco, que no começo ele era mais forte, depois ficou mais fraco, coloca ele um pouquinho no sol, no sol do meio-dia. Sabe aquele dia bem ensolarado? Deixa ele um pouquinho ali, uns 30 minutos energizando com o sol, aí você recolhe e devolve para o seu potinho. Isso também pode fazer com que restaure aquela energia, aquela vibração energética do seu rapé. Então, é isso, gente. Aqui fica essa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. se inscrevam aqui, compartilhem essa notícia, essa dica com seus amigos. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá certo? Um beijão para todos e tchau, tchau!